O Auditório Araújo Viana foi reaberto no dia 20 de setembro, depois de sete anos fechado. O espetáculo de reabertura contou com músicos que fizeram história no auditório. Localizado no Parque Farroupilha, o Auditório Araújo Viana é um marco da cultura porto-alegrense. Inaugurado em 1927, onde hoje se encontra o prédio da Assembleia Legislativa, o auditório foi transferido para a redenção, no ano de 1964. O projeto ampliou sua capacidade em quatro vezes maior do que a original. Nos anos 70, abrigou grandes shows de MPB. Já nos 80, festivais de música eram corriqueiros. No entanto, no final da década, já havia indicativos da necessidade de reformas. Em 1996, foi finalizada a construção de uma cobertura, que protegia o público da chuva e isolava o som excessivo que atingia o bairro Bonfim. No vento e no mar, se encontrei, no vento e no mar. No vento e no mar, se encontrei, no vento e no mar. Eu tive a felicidade de ver Jorge Mauser, Luiz Melodia, Bicho da Seda, o reencontro do Bicho da Seda. E Caetano Veloso tocou aqui, Elis Regina, Gilberto Gil. Eu não vi Elis, mas sei que eles tocaram aqui e deixaram sua marca aqui. Em 2005, o auditório foi interditado devido à deterioração da lona que servia de cobertura. Sete anos depois, o Araújo Viana reabre. Com o apoio da iniciativa privada, todas as reformas necessárias foram feitas, tornando o auditório capaz de abrigar 3 mil pessoas sentadas e cerca de 4.800 no total. A estrutura remete àquela coisa dos anos 60 ainda. Acho que ficou maravilhoso. A acústica, dois bares, banheiros adaptados. Acho que está muito bem organizado, confortável. Ficou bem bacana mesmo. Esse teatro eu achei demais, na real. Porque ficou muito bem estruturado. A gente não conseguiu o ingresso ontem, a gente veio correndo conseguir o ingresso. E a gente ficou muito feliz de ter vindo, foi bem legal. E tocar com todas essas pessoas que fizeram toda a história daqui. Não tem preço. O dia 20 de setembro fica marcado como a reabertura da Auditória Araújo Viana. Depois de sete anos fechado, 21 artistas gaúchos se apresentam no evento. Dentre eles, estavam presentes os Vander Vildner. Ike Gomes. Educar. Educar. E o show foi organizado de forma que as diferentes fases que se apresentaram. As frases do Araújo Viana ficassem evidentes. Passando pelos diversos ritmos que fizeram parte da história do auditório. Entre um show e outro, quatro apresentadores narraram a trajetória do local.